Tip e Taper, ponta e conicidade, um assunto que causa muita dúvida em diversos colegas. Tip e Taper simplesmente é, eu tenho um instrumento 1502, o instrumento manual 15, a ponta dele é 15 e a conicidade é 02, significa o que? Se eu cortar 1mm da ponta, ele vai ter uma ponta agora 17, mas 1mm ele vai ter 19 e assim por diante. E um instrumento 2506, a ponta dele é 25 e a conicidade é 06. Se eu cortar 1mm acima da ponta dele, ele não vai ter mais 25, mas sim 31, tá? Se eu cortar mais 1mm, ele vai ter 37. Então isso é muito importante na hora de você instrumentar seus canais, tá? E na hora de obturar, porque é dessa maneira, conhecendo o Tip e Taper de Sul Lima, que você vai escolher o Cone com Tip e Taper corretamente para obturar aqueles canais. E aí E aí E aí